Chegamos em dezembro. Dezembro é um mês muito bom, porque é um mês de confraternização e é um mês de agradecimento. Agradecemos a Deus por estarmos vivos, pelas nossas conquistas, agradecemos a nossa família, agradecemos aos nossos amigos. E eu gostaria especialmente de agradecer a todos os participantes que fizeram os cursos da Maison Lux esse ano de 2014. Aos participantes que fizeram os cursos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Palmeiras Camboriú. E dizer que para 2015 estamos nos esforçando para superar 2014, para que seja um ano melhor, melhor em tudo. Eu gostaria de desejar para cada um de vocês muita saúde, porque o maior luxo que nós podemos ter na nossa vida é saúde. Que é chegar no dia 1º do ano com saúde e o dia 31 com saúde também. Então, muita saúde, muita paz interior, muita energia positiva. Eu vejo vocês em 2015. Muito obrigado por tudo. Gostaria de agradecer também a todos que compraram e leram o meu livro. E dizer que em 2015 está chegando um novo livro. Até 2015. Muita saúde, muita paz. Muita saúde. Muita saúde.